Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, estudantes do segundo ano para nossa aula 17 de língua portuguesa. Eu estou aqui com vocês, professora Ana Lúcia. Muito bem, vocês até agora conseguem ler sozinhos o crachá com o meu nome que está aqui em cima da mesa. Crianças, nós estamos neste momento aprendendo em casa, vocês estão cada um na sua casa, não é verdade? Porque nós estamos vivendo um momento diferente, onde nós precisamos ficar um pouco distanciados das pessoas, ok? Mas é importante mantermos a higiene, lavar as nossas mãos antes da aula, higienizar os nossos materiais. E se precisarmos sair, não vamos esquecer de usar a máscara. Muito bem. Que materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje? Caderno, lápis, lápis de cor, borracha, apontador. Mas tem mais dois materiais que a professora também quer que vocês peguem. A professora quer que vocês peguem lá na casa de vocês uma folha de papel. Ela pode ser uma folha em branco, pode ser uma folha colorida, tá? A folha que vocês conseguirem. Pode ser uma folha que ela esteja usada num lado e sem ser usada do outro lado. E eu também quero que vocês peguem uma tesourinha, mas uma tesoura sem ponta, certo? Uma folha de papel e a tesoura. Qual será a nossa rotina de hoje? Vamos relembrar a aula anterior, vamos realizar atividades e terá também a nossa hora de pedalar. Vamos lembrar como que nós colocamos o nosso cabeçalho, a data lá no caderno? Então, primeiro nós escrevemos a palavra data, D, A, T e A, certo? Dois pontinhos. No primeiro espaço que a professora deixa, você vai colocar aqui o dia. No outro espaço, você coloca o mês. E depois você escreve dois mil e vinte e um, que é o ano que nós estamos. Depois, crianças, nós escrevemos a palavra nome. Nó. Mê. Certo? Quatro letras. Dois pontinhos. E aqui a professora deixa um espaço onde você também, depois, irá escrever o seu nome. Embaixo do nome, você escreve aula. A-U-L-A. A-U-L-A. Quatro letras. Olha, data. Quatro letras. Nome. Quatro letras. Aula. Quatro letras. Certo? Que número que é essa aula que a professora Lúcia falou pra vocês? Aula de número dezessete. Um e o sete. Do que que é a nossa aula de língua portuguesa? Nós escrevemos duas letrinhas para simplificar e demonstrar que a nossa aula é de língua portuguesa. L de língua e P de portuguesa. Olhem lá na tela. Já tinha a data, agora apareceu o nome, o espaço pra você colocar seu nome. Aula dezessete. Letras L e P de língua portuguesa. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações das atividades que nós vamos fazer. Ok? Tempo para você. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações das atividades que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações das atividades que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações das atividades que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações das atividades que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações que nós vamos fazer. E o espaço que depois você vai pintar para separar essas informações que nós vamos fazer. Muito bem, crianças. Muito bem, crianças. Vamos relembrar qual é o texto mesmo que nós estamos trabalhando várias atividades nesta aula. É uma curiosidade com o texto. A professora, a professora, como você vai pintar para o texto. Lá no caderninho de vocês. Estão lembrados? Estão lembrados? Eu tenho certeza que vocês estão lembrados. E agora, nós vamos pegar aquele material que a professora pediu para vocês separarem. Uma folha de papel, a tesoura. Eu preciso também que vocês deixem por aí o lápis, a borracha e o lápis de cor. Está aparecendo lá na tela de vocês. A tesoura, o papel, a borracha, o lápis e o lápis de cor. Nós vamos utilizar e o caderno de vocês. Podem deixar por ali também. O que nós vamos fazer? Aquela folha que vocês escolheram para usar. Pode ser uma folha em branca, como pode também ser uma folha colorida. A professora vai fazer na folha colorida para ela ficar mais visível para vocês. Mas vocês podem fazer com qualquer folha. Nós vamos dobrar essa folha, conforme a professora vai explicar para vocês. Porque nós vamos precisar cortar. Nós vamos precisar ter vários pedacinhos. E a professora vai ajudar vocês como cortar essa folha. Certo? Então, nós vamos dobrar. Mas nós não vamos dobrar ela já direto ao meio. Tá? Nós vamos primeiro dobrar ela numa parte aqui, ó. Numa parte. Certo? Só um pedaço dela. Tá? Não foi ela inteirinha, ó. Ficou uma parte aqui ainda assim, sem dobrar. Ela não foi até o final. Essa outra parte aqui que sobrou, certo? Nós vamos dobrar para cá. Fechar. Ok? Muito bem. Fecharam? Certo. Agora nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos agora com este lado daqui. Certo? Então, o professor vai repetir. Vocês dobraram aqui uma vez. E agora aqui outra vez. Certo? Agora nós vamos virar o papel. E vamos fazer da mesma forma aqui, ó. Dobramos um pedaço. Não precisa ser tudo. Ok? E depois o outro pedacinho. Certo? Relembrando. Você estava com o papel assim. Nós viramos. Dobramos aqui. E agora dobramos aqui. Conseguiu fazer? Muito bem. Fácil, né? Quando você abrir o papel, vamos contar quantos espaços nós temos? Conte lá no seu papel, que a professora vai contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ficamos com nove espaços. Certo? Agora, você vai utilizar essas marcas de dobra que aparecem no seu papel para poder cortar. Certo? Então, essas dobras que nós fazemos é para facilitar no momento de usar a tesoura e recortar. E é muito importante que você use uma tesoura sem ponta para que você não se machuque. Certo? Então, agora você vai cortar aonde aparecem as dobras. Como a professora Ana Lúcia vai cortar aqui agora. A professora Ana Lúcia vai cortar um. E mostrar para vocês, ó. Cortei um. Certo? Cortei uma tira. E agora, em cada uma dessa tira, nós vamos ter mais... Três pedacinhos. Ó. De uma tira, saíram três pedacinhos. Agora, a professora Ana Lúcia vai dar um tempo para você terminar de recortar lá na sua casa, certo? Todos esses pedacinhos aqui. Ok? De uma tira, saíram três pedacinhos. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, crianças. Conseguiram recortar lá? A professora também já terminou de recortar aqui. Vamos contar quantos papeizinhos vocês têm? Contem lá que a professora vai contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Muito bem. Agora, em cada um desses papeizinhos, nós vamos escrever uma letra. A professora vai falar a letra, vou escrever e você vai escrever também aí no seu, tá? A professora vai falar a letra B. E, você lembra qual que é a letra B? A professora colocou aqui, ó, letra B. E vou colocar a letra B aqui também nesse quadro. Certo? Escreva lá, B. Próxima letra que você vai colocar. No outro papelzinho. E, letra I. Próxima letrinha. Letrinha C. Letrinha C. Cada letrinha num papelzinho diferente do outro. Certo? Mais uma letrinha. Agora, nós vamos repetir. Mais uma vez a letrinha I. Certo? Estão escrevendo lá. A professora vai puxar mais um pouquinho pra cá enquanto vocês escrevem. Para caber todas as letras que a professora precisa colocar aqui. Ok? Então, vocês já fizeram uma letra B, uma letra I, C, mais uma letra I. Agora, mais um papelzinho e vocês vão colocar letra C. Estão fazendo lá? Muito bem. Mais um papelzinho. Agora, vocês vão fazer a letra L. Tem certeza que vocês, inclusive, estão reconhecendo as letras que tem no nome de vocês. L tem no meu nome. Lúcia. Agora, próxima letra E. Uma letrinha em cada papel. Como a professora falou pra vocês. Letra E. Mais uma letrinha. Próxima papelzinho. Letra T. Letra T. Muito bem. Estamos quase terminando. Última letrinha. Só tem um papelzinho. É pra você só ter um papelzinho aí com você também. Certo? Agora, letra A. Viram? A professora fez junto com vocês, né? Letra A. Então, vocês têm que ter lá na frente de vocês nove papeizinhos, escrito nove letras. Tá? Uma letrinha em cada papel. E que palavra que nós formamos? Tô escutando criança dizer que nós formamos a palavra bicicleta. Isso mesmo. Você já tinha escrito lá no caderno. Professora Ana Lúcia, o que nós vamos fazer agora? Hum, desafio de palavras. Olhem lá na próxima tela. Tem a palavra bicicleta que nós formamos. Confiram lá. Vejam se vocês não esqueceram de nenhuma letrinha. Deixem a palavra bicicleta formada. Agora, eu vou contar um segredo pra vocês. Olhem aqui pra professora Ana Lúcia. Nós vamos formar um nome de pessoa usando três letras dessas aí que vocês acabaram de escrever. Que nome será que nós podemos formar? Então, vocês viram que tem três quadradinhos em branco? Nós vamos formar com três letrinhas um nome de pessoa. Que nome será que nós podemos formar? Vou dar uma dica pra vocês. O nome que nós vamos formar começa com a letrinha B. Que nome será que pode ser? O que você pensou? Que nome é que pode ser? Qual é a outra letrinha que a gente pode colocar aqui pra formar? Quem ajuda a professora? Vamos tentar a letra I? B com I vai ficar o quê? Bi, 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 bi. Três letras. Só falta mais uma letra. Que nome que vai ficar? O que vocês acham? Bi, 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 bi. Que letra que eu posso pôr aqui? Bi? Ah, escutei criança falando. Quem conhece alguma Bia? Tem alguém da família, uma professora, um conhecido com o nome Bia. B, I, A. Três letras que já formavam a palavra bicicleta. Eu retirei as letrinhas de lá e formei Bia. Olhem lá na tela. Letra B. Letra I. E letra A. Formei Bia. Uma Bia. Não sei qual Bia que vocês conhecem. Eu conheço uma Bia. Certo? Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabia que nós podemos formar um outro nome também? Com três letras que não é Bia? Que outro nome que nós conseguimos formar? Vou dar uma dica pra vocês. Vou voltar aqui com as letras. Tá? Este outro nome começa com a letra L. Começa com a letra L. Vocês conhecem alguém que tem um nome que dá pra formar? Com essas letras da palavra bicicleta. Mas eu só vou usar três. E que começa com a letra L? Olhem lá na tela. Pensem. Que outro nome que eu posso formar? Agora olhem pra professora Ana Lúcia. Que outra letra que eu tenho que pôr aqui? L com I fica o quê? Li. Li. Qual outra letrinha? Ah! Que nome que eu formei agora? Lia. O que eu tinha antes? Deixa a professora mostrar aqui pra vocês. Antes nós tínhamos formado Bia. O que que aconteceu? Eu só troquei o B pelo L. Tudo bem que nós fizemos tudo novamente juntos. Mas se eu trocasse só o B pelo L, já forma Lia. Se eu coloco o B, forma Bia. Se eu coloco o L, fica Lia. Faça isso lá na sua casa. Montou Lia? Coloque o B em cima. Fica Bia. Viu? São mágicas que nós conseguimos fazer com as palavras. Né? Utilizando as letras. Vejam como que vai ficar lá na tela agora. O L já tínhamos. Agora entrou a letra I. Agora a letra A. Formou Lia. E agora entrou a Lia. Muito bem. Agora, crianças, vamos registrar lá no caderno essas duas palavrinhas. Bia e Lia. Fácil, né? Tô escutando criança dizer fácil, professora Ana Lúcia. Bem fácil. Então, um tempinho pra você colocar lá. Número 1, Bia. Número 2, Lia. 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 Música 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 Vamos lá. 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 Passa um elefante, mas o mosquito não passa. Olhem para mim, vou falar novamente. O que é o que é? Tenho quatro letras, sou feita com fios. Passa um elefante, mas o mosquito não vai passar. O que é a teia de aranha, o que é o mosquito não vai passar, porque o mosquito vai ficar preso na teia. É a teia de aranha, é a teia de aranha. É a teia de aranha. É fácil, né? Vamos ver lá na tela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito bem, crianças. Vamos montar mais uma palavra com as letras da palavra bicicleta? Agora, nós vamos montar uma palavra com quatro letras. Olhem, quatro espaços. Você vai me ajudar. Uma palavra com quatro letras. As professoras, quando estão dando aula para vocês, sempre falam muito nessa palavra. E você pode encontrar no computador, você pode encontrar na TV, pode encontrar no celular. Uma palavrinha com quatro letras. O que será que é? Começa com a letra T também, igual teia. Mas não é teia agora, porque eu preciso de quatro letras. Você já adivinhou o que é? Já sabe o que é? Que a professora sempre fala. Olhem lá na tela. Olhem lá na tela. Então, o que é a tela? A tela da TV, a tela do celular, a tela do computador. Mas existe também um outro sentido para a palavra tela. É uma armação que as pessoas, às vezes, colocam na janela ou nas portas. Existem como duas funções diferentes e também até a composição diferente. Quando as pessoas moram em apartamento, tem uma sacada que põe uma tela de proteção para que a criança não se machuque. E também tem, às vezes, até quem tem animais em casa também coloca a tela de proteção. E, às vezes, tela que é colocada tanto na janela como na porta para evitar a entrada de mosquitos. Então, nós temos esses sentidos diferentes da palavra tela. Vamos montar a tela? T com E. Já escutei criança falar. Igual nós fizemos teia. T com E para fazer tela. Mas agora é tela. Lá. Que letra que eu preciso? Da letra L. E dou A para fazer Lá. Té Lá. Apareceu a tela lá de um computador. Primeiro a letra T. Você fez assim também lá na sua casa? Segunda letrinha E. Próxima letra L. E a próxima letra A. Muito bem, crianças. Você pode guardar essas letras aí e depois você tentar formar outras palavras. Certo? Tente formar outras palavras. Registre lá no seu caderno. E depois a sua professora pode até olhar quando ela for ver o seu caderno. Para ver as palavras. Que outras palavras você consegue formar. Muito bem. Vamos para a nossa próxima atividade? A nossa próxima atividade. Nós vamos utilizar uma rolê. A roleta da bicicleta. Por que a roleta da bicicleta, professora Ana Lúcia? Porque eu trouxe imagens e palavras de algumas partes da bicicleta. Não trouxe todas. Trouxe algumas só. E daí vocês vão identificar nas partes da bicicleta primeiro. Tá? Essa primeira imagem aqui, ó. Olhem lá. O que que parece pra vocês? É aqui, ó. Essa parte da frente da bicicleta. Nós chamamos de guidão. Nome diferente, né? Vocês conheciam esse nome, ó? Guidão. Guidão. Certo? Guidão. Essa parte aqui da bicicleta. O que que vocês acham que é? Hein? O que que é isso daqui? Que nós temos duas? A roda, né? Nós temos duas rodas. Mas a professora trouxe só uma aqui. Então, eu trouxe a palavra roda. Essa outra imagem aqui, o que são? Ah, nós já até falamos, né? Lá no início da aula. Que, inclusive, as primeiras, elas não tinham, né? A primeira bicicleta inventada lá pelo Caldrais. São os pedais. Lembram? Então, agora aqui você já consegue até identificar. Porque nós já até escrevemos a palavra pedais. E essa imagem aqui, o que que é? É esta parte da bicicleta. O nome dele é selim. Tem pessoas que chamam de banco. Mas o nome dele chama-se selim. Tá? É o selim da bicicleta. Olha como é que escreve selim. Muito bem. A professora vai ler com vocês. Guidão. E tá pintado de vermelho. Gui, do guidão. Roda. Pintado de vermelho. Dá. Tá roda. Pedais. Pintado de vermelho. P. De pedais. O selim. Que é o banco, né? Da bicicleta. Pintado de vermelho. C. De selim. Muito bem. E olha a roleta aqui. Olhem a nossa roleta. Tá? Vocês vão observar que ela tem todas essas imagens que a professora já mostrou pra vocês. Tá? Ó. O guidão. Pedais. Selim. E roda. E roda. A professora vai rodar e aonde parar. Tá? Aonde parar a flechinha. Tá? A palavra que marcar. Nós vamos encontrar uma outra palavra que também tem a sílaba que está marcando na palavra. Que parar a flechinha. Ok? Ok? Então roda, olha a palavra e a sílaba que estiver marcando nós vamos pensar numa outra palavrinha. Ok? Vou deixar a roleta aqui pra que a gente possa começar. Então, primeira rodada. Rodada 1 da roleta da bicicleta. Que palavra que saiu, crianças? Roda. Roda. Tá escrito ali. Qual é a sílaba que está destacada em vermelho? Dá. Dá. Vocês conhecem outra palavra que termina igual roda? Roda. Uma palavra que termina igual o dá da roda. Hum, eu sei. Vou mostrar pra vocês. Que palavra que é? Fada. É o mesmo dá da roda. Fada. Roda. Fada. Certo? Vamos para a rodada 2 da roleta? Que palavra que saiu, crianças, lá na roleta? Pedais. Pedais. Já tínhamos escrito, né? A sílaba que está destacada, P. Vocês conhecem uma palavra que começa com P, igual pedais? P. Pode ser uma brincadeira e também é considerado um esporte com esse objeto. O que que é? Uma peteca. Peteca. Apareceu lá pra vocês. Começa com P de pedais. Peteca. Certo? Muito bem. Vamos para a rodada 3 da roleta da bicicleta? Muito bem, crianças. O que que nós temos lá? O selim. Que apareceu nessa roleta agora, né? Olha a imagem do selim. E a palavra selim. E agora, o que que começa com S, E, igual selim? Sete. Sete. Muito bem. Sete. O número sete, né? Escrevemos a palavra sete. Do número sete. Vamos para a nossa quarta rodada. Rodada 4 da roleta da bicicleta. Qual foi a palavra que apareceu agora na roleta? Guidão. O guidão da bicicleta, né? E o que que tá pintado? Gui. O gui da palavra guidão. Vocês conhecem alguma palavra que começa com gui? Eu conheço uma palavra que começa com gui. É o nome. O nome de uma criança. Guilherme. Muito bem. Nós terminamos a nossa roleta da bicicleta. Crianças, a professora Ana Lúcia trouxe para vocês aquela frase onde dizia que o Caldrais tinha feito uma bicicleta de madeira onde ela era impulsionada pelos pés. Vocês vão me ajudar a organizar aqui porque as palavras elas estão soltas, certo? Então, o que que dizia? Que eram rodas. Rodas. Rodas o quê? Impulsionadas. Certo? Rodas impulsionadas pelos pés. E a professora Ana Lúcia quer destacar uma coisa com vocês. Como eu sabia que essa aqui era a última palavra? Porque aqui tem um ponto final. Na última palavrinha. Certo? E é importante nós pensarmos que quando escreve uma frase inteira, sempre tem que ter um espaço entre as palavras. Então, nós sempre precisamos deixar um espaço quando termina uma palavra antes de começar a outra. Quando nós escrevemos uma frase inteira. Então, a rodas tem um espaço. Impulsionadas, espaço. Pelos espaços pés. E eu sei que terminou porque tem um ponto final. Muito bem, crianças. Estamos naquela hora bem legal. Onde nós estamos descobrindo de que outras formas que nós podemos chamar a bicicleta. Que a bicicleta é conhecida e falada popularmente em diversas regiões do nosso país. Nós já tínhamos formado bike. Que eu até tinha contado pra vocês que é uma palavra estrangeira, né? Então, agora eu vou guardar aqui bike. E o que que nós formamos também? Magrela. Lembra que a professora Ana Lúcia contou que conforme a região as pessoas dizem Ah, eu vou de magrela. Eu vou pegar a minha magrela, né? É uma palavra que é utilizada, uma gíria, para bicicleta. Tá? E que outra palavra que nós também podemos usar para significar bicicleta? Conforme o local onde as pessoas moram. Vou buscar as letras aqui na minha caixa. E vou formar uma palavra. E você vai ver se você conhece essa forma de chamar bicicleta. Você conhece? Começa com a letra C. Que que é? Camelo. Camelo, ó. Ca-me-lo. Camê ainda, né? Lô. Ah, não é o animal, criança. Não, não é aquele animal lá que vocês estão pensando. É, é a bicicleta mesmo. Vocês conheciam? Pois é. Existe alguns lugares do nosso país, mas até mesmo aqui em Curitiba. As pessoas, às vezes, chamam de camelo. Então, eu vou pegar a minha magrela, eu vou de camelo. Ou eu vou com a minha bike, ou eu vou de bicicleta. Bicicleta, camelo, bike, magrela, todas querem significar a mesma coisa. Crianças, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de descobrir mais algumas informações, mais algumas curiosidades sobre a bicicleta. Ok? Crianças, eu vou ficando por aqui. Cuidem-se. Protejam-se. Não esqueçam de higiene. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.